Olá pessoal, Roseli Cunha é diretamente de Gaui, hoje eu estou com o César, obrigado César por você ter aceitado o convite e a gente vai saber um pouquinho dessa história de intercâmbio que já tem mais de seis meses aqui em Gaui Tudo bom querido? Tudo ótimo! Fala um pouquinho para o pessoal o teu nome, de onde você veio no Brasil? Olá, tudo bem? Meu nome é César, eu sou do Espírito Santo de Vitória e a gente chegou aqui em novembro do ano passado Novembro do ano passado, já são quase sete meses Seis meses Seis meses Ai que delícia, gente! E me conta César, como é que começou essa história? Você já tinha plano de fazer intercâmbio? Quanto tempo durou aí esse planejamento até você chegar aqui na Irlanda em Gaui? Então, eu vim com o meu marido, o Walter A nossa história, ela começou de a gente vir morar aqui na Irlanda Ela começou em 2020, quando a gente estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos de férias E a gente não tinha intenção, na verdade, de sair do Brasil 2019 foi um ano muito bom financeiramente, tanto para mim quanto para o meu marido Nossas empresas, estava botando tudo certo lá no Brasil E a gente viajou de férias para os Estados Unidos em 2020 E quando a gente estava lá curtindo as nossas férias, estourou toda a história do Covid E a gente não conseguia nem voltar para o Brasil E isso, nesse período que a gente ficou de lockdown nos Estados Unidos Fez a gente pensar a respeito do nosso futuro e tudo o que estava acontecendo Quanto tempo vocês ficaram nos Estados Unidos? Nós ficamos Porque fechou tudo Fechou tudo Foi aquela época que fechou tudo Foi, foi Ficamos em torno de 20 dias, acredito Nossa Porque a gente tinha uma previsão para voltar E a gente acabou não conseguindo Porque as companhias aéreas ficavam remarcando, cancelando A gente não conseguia Deu um pouquinho de desespero A gente achou que a gente não fosse conseguir voltar Até a gente pensou em morar nos Estados Unidos Mas ficava muito difícil a questão do visto, de morar nos Estados Unidos Você tinha que ter um dinheiro muito grande para investir Entrar como investidor Entendi E não era o nosso caso E daí a Irlanda surgiu exatamente nesse momento Porque a gente pensou Aonde que a gente pode iniciar uma nova história Com o Covid ou sem o Covid Iniciar uma nova história A gente procurava um local onde falasse a língua em inglês E a gente começou a pesquisar algumas coisas na internet E chegamos até a Irlanda Com a possibilidade de intercâmbio e de algumas outras coisas Como o meu marido tem a cidadania europeia Sim, ajudou bastante Ajudou bastante A abrir essas oportunidades E aí a gente começou a pesquisar algumas coisas de Irlanda Olhamos todas as cidades que tinham na Irlanda Qual era a que mais nos fascinava E foi até engraçado porque quando ele olhou as cidades na Irlanda Ele falou assim Vou olhar aqui primeiro e depois eu te passo Aí ele olhou Decidiu qual que ele tinha mais gostado De todas as cidades E ele falou assim Dá uma olhada e depois você fala comigo E aí eu olhei também E olha que engraçado Ele falou assim Qual que você decidiu E nós dois falamos juntos Goi Oh meu Deus Era você Exatamente A gente escolhida a mesma cidade E aí a gente começou a pesquisar muito sobre a cidade Começamos a assistir os vídeos Esses vídeos que a gente está fazendo aqui agora Que várias pessoas já tiveram várias experiências aqui Isso é muito bom para todo mundo que não está aqui ainda Para se basear ou ter um guia como fazer tudo isso E foi através desses vídeos que nos foram motivando E a gente foi criando as nossas metas Porque é toda uma história Não é só você decidir Ah eu vou morar em outro lugar Eu vou fazer Tudo que você faz com o planejamento Que você tem uma meta Demora um tempo E você seguir certinho Você consegue fazer Isso daí é Dica de ouro Planejamento Planejamento é tudo E como é que foi chegar aqui O suporte Como é que foi encontrar acomodação Eu me lembro bem que quando você chegou Era difícil Sempre foi né gente Nos amou né Mas a gente conversou sobre isso Me lembro que a gente se encontrou até na rua em Salt Hill E como é que foi também o teu processo de procurar emprego Conseguir emprego Conta para nós A minha passagem A minha escola que eu tinha comprado Ela ia iniciar as aulas em maio Só que eu não consegui vir em maio Porque ainda estavam em lockdown E a gente não tinha como vir Então isso foi Só remarcando E aí quando a gente ficou sabendo Que ia abrir novamente tudo em novembro Foi quando a gente pegou e decidiu Então vamos agora em novembro A intenção era chegar no verão Em maio Para ser tudo mais fácil Não pegar inferno Enfim Mas como abriu a oportunidade de vir em novembro A gente não tinha medo de frio Nada Falei assim Vamos em novembro mesmo A gente estava louco já para vir Então viemos em novembro para cá Chegamos no dia 2 de novembro No inverno Estava frio Muita chuva E aí a gente Primeiro a gente sabia Que é da dificuldade de acomodação Então a gente Reservou um AirBnB Com 14 dias Para a gente poder ter esse período Para a gente poder procurar A acomodação Ter um pouco mais calma A gente sabia Que teria dificuldade Então colocamos 14 dias E foi difícil Para achar a acomodação A acomodação aqui realmente Não é fácil Mas você consegue Você tem que procurar Você tem que saber Onde que você olha Tem que tomar cuidado Com os calotes Tem que ser esperto Na verdade em tudo Você não pode acreditar Em tudo que eles falam E tem que ser rápido também E não desesperar E não desesperar Não desesperar nada Com a vida Não precisa ter desespero No caso É aquilo que eu falei Desde o início Se você tem planejamento Você não precisa Se desesperar Se a gente tinha A gente veio com dinheiro E com planejamento Com 14 dias Ou se passasse os 14 dias A gente tinha um dinheiro A mais Para poder ficar em um hotel Se a gente não conseguia Então com esse planejamento A gente não tem Que se desesperar Agora se você vem Com só 14 dias Ou 10 dias contado E você precisa Aí claro É que a pessoa Bate o desespero Bate o desespero Então assim Planejamento é tudo Se você se planejar certinho Isso também depende Da sorte Depende das pessoas Com quem você vai Se relacionar Depende com as pessoas Que você vai se encontrar Tudo Tudo é um Está aberto Tem que estar aberto Tem que falar com as pessoas Com os amigos Da onde você não imagina Surge uma dica E o negócio resolve Exatamente E emprego Foi fácil arrumar emprego? Foi tranquilo? Essa é a parte mais fácil Eu acredito Que foi aqui Que arrumar emprego Porque realmente É um monte de obra Que é muito escassa Escassa Muito escassa Várias áreas E no período da pandemia Como teve aquela ajuda Do governo Para muitas pessoas Aqui Então as pessoas Não queriam trabalhar Porque eles estavam Recebendo auxílio Então faltou muita gente Para trabalhar aqui E ainda tem muita procura De pessoas Hospitalidade Saúde A gente vê assim Ontem eu dei uma voltinha Vi seis anúncios Assim sabe Restaurantes e tudo Até fiz um vídeo Para o store Porque realmente Emprego não é o problema Não é o problema E eles gostam do trabalho Dos brasileiros Os brasileiros Trabalham muito bem É trabalhador E quando você fala Que é brasileiro O primeiro dia Que a gente estava aqui A gente foi dar uma volta Para a gente conhecer a cidade A gente passou Em academias Para a gente estar Procurando academia Para a gente poder Para a gente poder Colocar a nossa vida Ativa Continuar malhando Enfim E uma dessas academias Que a gente foi olhar Para a gente poder Iniciar As nossas atividades Eles estavam procurando Gente para trabalhar E aí Me convidou para trabalhar Me convidou para trabalhar Me convidou para trabalhar Lá Inclusive o dono da academia Ele estava ouvindo a gente Conversar com a menina Do balcão Em português Ele estava ouvindo a gente Conversar E aí ele ficou sabendo Que a gente estava querendo E ele não falou nada Na hora Quando a gente saiu Ele veio correndo Atrás da gente Para pegar o nosso telefone Para ligar depois Para tentar marcar Olha só Porque já tinha dois brasileiros Que trabalhavam na academia dele E ele falou que gosta Do serviço dos brasileiros Já tinha Uma boa referência Uma boa referência E planos para o futuro E agora Como é que O que você vislumbra Para um futuro próximo Então tem seis meses Que a gente está aqui A gente está empregado A gente está Os dois Nós estamos trabalhando Temos acomodação E agora que a gente está Com um trabalho bem bacana Eu e o marido Estamos trabalhando Num hotel Aqui Então Agora A intenção é Juntar uma grana Planejamento A gente está Planejamento de novo Planejamento de novo Planejamos para vir para cá Agora a gente está planejando Agora aqui Se estabelecer E estabelecer É juntar uma grana Para a gente poder Em 2023 Ou até o final do ano que vem Até o final desse ano Para a gente poder ter Um dinheiro bacana Para 2023 O planejamento É viajar pela Europa É esse que é o planejamento Então 2023 A gente quer dar uma rodadinha Pela Europa Para a gente poder viajar E aí final do ano Nos 2023 A gente quer voltar para o Brasil Para visitar a família Matar a saudade Então É um passo de cada vez Tem vários outros planejamentos A gente quer comprar um carro Também Enfim Tudo Ao seu tempo e com calma Step by step Isso aí Mas a gente está bem otimista A gente está gostando De trabalhar aqui O poder de compra da moeda Que é maravilhoso É uma outra história Para quem nunca viveu isso Quando chegar aqui Vai entender como que funciona isso É muito bacana Você ir no supermercado Fazer uma compra da semana Que é bem diferente Que é bem diferente da compra da semana Que você faz no Brasil É verdade Porque se você for ganhar dinheiro no Brasil Para gastar aqui Você acaba se assustando Sim Mas se você ganha dinheiro aqui E gasta aqui É qualidade de vida É outra história Com certeza Tem coisas que não dá para explicar Você precisa vir para cá Para entender o que a gente está falando E realmente viver essa experiência Muito obrigada Que delícia saber Todas essas novidades Eu te recebi aqui Foi A gente fez o Walk Tour Nos encontramos no São Patrick's Day Enfim A gente vive se encontrando Né querido É tão bom saber Que tudo isso aconteceu E está acontecendo de bom Eu desejo muito Muita felicidade Espero que daqui a seis meses Eu possa A gente possa sentar de novo Para fazer uma atualização Com certeza Gó é pequeno gente Com certeza Para a gente O Bonaventura Que é uma cidade bem maior Do que aqui Gó é pequeno Você acaba se esbarrando Com todo mundo Uma hora ou outra Então com certeza A gente vai se ver Vamos manter Vamos atualizar Daqui a seis meses Olha Já ficou um compromisso Aqui da gente Costurar de novo aqui E tricotar E saber das boas notícias Muito obrigada Eu desejo muitas felicidades Para você Para o Walter E que a gente possa brindar Nos próximos seis meses Com coisas boas Tá bom querido? Amém Amém Obrigada Obrigado 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 Oh, 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 oh